O agnosticismo é compatível com o budismo? Bom, agnosticismo vem da palavra agnosco, o A aí é uma negação, e gnosco vem do latim conhecimento, conhecer, gnocere, agnosco quer dizer eu não sei. Em muitos sentidos, a mente de não saber é uma boa coisa no budismo. Dizer eu não sei, saber estar aberto a um novo conhecimento é uma virtude daquele que reconhece que não sabe. Mas negar a possibilidade de saber também seria um erro. Então, nesse sentido de negar a possibilidade de saber, o agnosticismo está errado do ponto de vista budista. Porque nós podemos penetrar no conhecimento e por isso existe o Dharma. O Dharma é sabedoria e também temos a capacidade de atingir uma compreensão profunda através da meditação correta. E, portanto, aprender é uma grande possibilidade para todos nós escaparmos da ignorância. E quando dizemos eu tomo refúgio no Dharma, quer dizer eu tomo refúgio na sabedoria, no conhecimento. Os portais do Dharma são incontáveis. Nós abrimos um e depois vemos que não sabemos coisas e existe outro portal à nossa frente. E não sabemos nem o que não sabemos. E por isso os portais são incontáveis e podemos atravessar um depois do outro. E nos comprometemos a atravessar os portais, mesmo que tenhamos medo do conhecimento que se apresenta. Porque, às vezes, o conhecimento é ameaçador para nós mesmos, para nossas crenças ou por aquilo que nós queremos nos socorrer. Às vezes não queremos saber, temos medo. Mas, então, fazemos o voto de atravessar os portais do Dharma sem medo. Mesmo que, a cada portal, existam seus guardiões, que são o próprio medo, que nos assustam e nos impedem de conhecer. À entrada dos templos budistas, há sempre imagens no portal, há imagens assustadoras, que são os guardiões do portal, eles representam nossos próprios medos. Que nos fazem fugir do conhecimento, porque o conhecimento pode ser assustador. É mais fácil, vamos agarrarmos em crenças. O Roden Sam pergunta, Bom dia, Sensei e Sanga. Quem seriam as pessoas no reino dos deuses? Pessoas que, por seu grande mérito, estão em vida sem sofrimento. Obtêm beleza e riqueza sem esforço algum. Parece que todas as coisas vêm a eles com grande facilidade. Isso no nosso mundo, não é? Do outro lado, essas pessoas também se perdem com facilidade, os deuses também se perdem com facilidade, porque para eles fica difícil o Dharma. Eles jogam flores para o Dharma, mas praticar é difícil, porque tem pouco sofrimento. Então, o mundo humano, em que estão misturados sofrimentos e prazeres, é um mundo mais propício ao Dharma, porque temos ao mesmo tempo um misto de felicidades, prazeres, coisas boas e coisas ruins. Tristezas, perdas. Então, os seres humanos, o mundo dos homens, como dizemos, tem mais inclinação para procurar o Dharma. Aqueles que estão em profunda ignorância e obscuridade, não conseguem. E aqueles que estão vivendo vidas cheias de riqueza, que é fácil escapar dos sofrimentos. esses têm dificuldade de interessar-se pelo Dharma, embora seja possível. Então, disse que os Budas vão ao mundo dos deuses também, para ensinar, mas não são ouvidos. Eles são mais facilmente ouvidos no mundo humano, e como dizemos, eles são mais facilmente ouvidos no mundo dos deuses. E as coisas, nós somos mais facilmente ouvidos no mundo dos deuses. Obrigado.